Fala galera, beleza? Tô chegando pra falar hoje porque essa semana é especialíssima, tem o UFC 274 pra quem curte MMA, pra quem curte UFC, tem um prato cheio no próximo sábado aí UFC 274 e acima de tudo pra quem é brasileiro, porque o paulista Charles Dubronx vai defender o cinturão e peso leve contra o americano Justin Gate, mas antes aí da gente falar sobre o grande Charlinho, o Charles Dubronx, dá uma curtida aí, dá o seu like, compartilha com a galera, comenta aí o que você acha dessa luta e se inscreve no canal aí do 2Sports, acesse o blog direto do Octoglum lá, que a gente tem conteúdos diários beleza galera? Então vamos lá, eu quero vou listar aqui, 3 knockouts do Charles Dubronx, ele é especialista no jogo no solo recordista também, né, de vitórias aí no UFC mas o Charles Dubronx também é um cara que é nocauteador e comprovou isso, né quando conquistou o cinturão peso leve já no ano passado é exatamente um ano aí, ó vai completar um ano aí em maio foi, né contra, justamente contra o Michael Chandler um cara que era um cara excelente em pé muito acreditava-se aí que o Charles Dubronx ia levar essa vitória no solo e ele conquistou conquistou um baita de um nocaute ali no segundo round deu aquele swingão ali e veio com cruzada de esquerda aí como você tá acompanhando aqui do lado e ali foi só completar com a saraivada de golpes o bicho completou ali e faturou o título o cinturão peso leve pra nós aí brasileiros e pro grande Charlinho que é um baita de um cara um cara muito humilde e que e que merece essa conquista e merece tudo que ele tá passando né beleza, ó esse tem que ser o primeiro lugar não tem jeito segundo lugar o top também não é segundo lugar né mas vamos fechar aí top 3 é outro baita nocaute conquistado pelo Charlinho em 2019 a disputa do UFC São Paulo estava lá hein vim loco esse baita do nocaute contra contra o Jared Gordon acho que é Jared Gordon se eu não me engano e pô deixou o cara ali sem saber como ia voltar pra casa ali como você tá acompanhando aqui ó foi uma outra grande vitória ali do Charlinho que nesse momento já tava voando voando baixo ali pra pra poder ter uma uma disputa de cinturão pela frente né e a terceira terceiro grande nocaute aconteceu também em 2019 se eu não me engano eu tô sem aqui ó assessoria de imprensa aqui mas foi contra o Nick Lenz um grande nocaute também do Charlinho ali pra mostrar que o bicho é bravo também na luta em pé beleza galera se você curtiu deixa o like aí vamos trocar uma ideia comenta aí que eu respondo também nos comentários e se inscreve no canal do 12 Esportes durante a semana a gente faz aquela análise totalmente excelente sobre a luta principal do UFC 274 vamos falar também do co-evento principal tem muita luta boa nesse card esse card do UFC 274 um dos mais esperados do ano beleza galera tamo junto oi 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 oi